Depois de um início de semana mais agitado, com jogos atrasados da Premier League, que deram um rumo interessante para a competição na última rodada, e também por conta da Libertadores e da Sul-Americana, temos esse início de final de semana nesta sexta-feira com uma grade um pouco mais reduzida. E é bom a gente já se acostumar um pouco com essa sensação de grade reduzida, porque a temporada europeia está chegando ao seu fim. A boa notícia é que dia 14 de junho já começa a Euro. E aí sim teremos futebol de qualidade de seleções. Lembrando também que, se eu não me engano, no dia 21 de junho, a Copa América também começa. Então teremos duas competições de seleções, a Euro em alto nível, a Copa América. Existe uma discussão ali se a gente vai ter tão alto nível assim, mas duas competições de seleções que valem alguma coisa ao mesmo tempo. Então pelo menos a grade vai estar bem completa. Porém até lá, até o dia 14, teremos uma grade um pouco mais mexida. Mas nesse final de semana a gente ainda vai ter uma grade muito boa para trabalhar, porque ainda temos últimas rodadas de Série A italiana, últimas rodadas de Premier League e etc. Falando em Série A italiana, esse jogo aqui entre Fiorentina e Nápoles é muito importante, principalmente para a Fiorentina. Já que a Fiorentina tem um jogo a menos em relação ao Nápoles e as duas equipes brigam por essa vaga extra aqui na Conference League. Lembrando, a Fiorentina está na final da Conference dessa temporada, desse ano, e enfrenta o Olympiacos da Grécia. E caso a Fiorentina consiga o título, ela também consegue vaga direta para a fase de grupos da Europa League. E aí, essa vaga aqui da Conference vai passar provavelmente automaticamente para o Nápoles, se o Nápoles não vacilar no final e acabar entregando essa vaga para o Torino. Porém, se a Fiorentina não conseguir o título, assim como aconteceu na temporada passada, ela foi vice-campeã para o West Ham, muito provavelmente a Fiorentina vai depender da Série A italiana para disputar a Conference novamente. E qual que é o problema? O calendário da Fiore é um pouco mais complicado, né? A Fiore tem esse jogo contra o Nápoles, depois enfrenta o Caleri, logo em seguida o Olympiacos e logo em seguida a Atalanta. A Atalanta ainda brigando por uma vaga na Liga dos Campeões com a Roma. Talvez a Atalanta já chegue aqui com a vaga assegurada, mas não é certeza. Então, o calendário final da Fiorentina é um pouco mais tenso, mesmo tendo esse jogo a menos, porque joga todos os jogos da Série A depois desse jogo com o Nápoles fora de casa. Já o Nápoles tem um jogo a mais do que a Fiorentina, mas depois de enfrentar a Fiore fora de casa, decide o seu último jogo aqui contra o Leti dentro de casa. Então, caso vença a Fiorentina, pode tentar até abrir vantagem, pelo menos até a Fiore, cumprir os seus jogos atrasados, né? Ou o restante dos jogos que tem para disputar. Então, é uma Fiorentina que precisa levar esse jogo com o Nápoles muito a sério, porque apesar de ter um jogo a menos, o calendário da Fiore e o nível de adversários no final vai ser um pouco mais apertado. Além disso, nessa sexta nós temos mais uma semifinal dos playoffs da Championship, né? Lembrando que Southampton e West Brom jogaram já o jogo de ida na casa do West Brom. O jogo ficou 0x0, assim como tinha ficado o jogo do Leeds. E o jogo da volta também tem uma expectativa de ser bastante estudado. Temos um jogo aqui para cumprir tabela do Rio Ave com o Benfica. Temos também Série B do Campeonato Brasileiro e outros jogos interessantes para a gente comentar nesse planejamento. Meu nome é Théo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E, obviamente, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 17 de maio. Começamos o nosso planejamento de trabalho no jogo da Fiore com o Napoli às 15h45. Nós temos uma indefinição do mercado por aqui. É um mercado não tomando partido. E, geralmente, num jogo parelho como esse, quando as cotações se equiparam, nós temos mais vantagem em trabalhar ao vivo do que buscar criar um viés antes do jogo e já se abraçar em uma posição. Então, geralmente, quando o jogo é parelho, as cotações são próximas, eu trago esse jogo para trabalhar ao vivo. Então, acredito que isso aqui vai pairar em cima da nossa análise. Porém, a gente vai tentar encontrar algumas curiosidades das duas equipes para já tentar prever alguns cenários, mesmo que esses cenários sejam mais perigosos. Para tentar prever alguns cenários e tentar, obviamente, já encontrar algum tipo de risco em determinadas posições. Lembrando, a Fiorentina tem um jogo atrasado contra a Atalanta, muito provavelmente porque as duas equipes estão nas finais europeias. A Atalanta disputa contra o Leverkusen, a Fiorentina disputa contra o Olympiacos, Europa League e Conference League, respectivamente. A Atalanta acabou de ser vice-campeã de novo para a Juventus na Copa Itália. Infelizmente, gostam muito da Atalanta, mas a Atalanta fez um jogo tentando buscar, um segundo tempo até um pouco melhor, mas a Juventus fez um bom jogo, principalmente na parte defensiva, com o Vlahovic se destacando novamente na parte ofensiva. E esse jogo atrasado contra a Atalanta, como eu falei, torna o calendário da Fiorentina um pouco mais apertado. E, obviamente, pelo fato da Atalanta estar disputando ainda uma situação de Champions League, pode ser que a Atalanta chegue nesse jogo contra a Fiore bem mais apertada, bem mais interessada em disputar essa partida e não deixar ela, por exemplo, só para cumprir tabela, como provavelmente será o caso do Leite, que vai enfrentar o Napoli na última rodada. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber as seguintes situações. O Napoli fora de casa dessa temporada foi muito próximo da temporada que ele foi campeão. O que diferenciou? A diferença é que o Napoli, quando ele foi campeão fora de casa, por mais que ele saísse bastante atrás do placar, ele conseguia virar jogos. Ele tinha um poder de reação muito grande. Vitor Ozymen, o Vitor Ozymen, o Napoli era uma equipe de reação, fazia o dobro de força para poder vencer jogos, mas fazia, mas conseguia. Nessa temporada não conseguiu. Número de vitórias muito baixo, foi o primeiro a marcar em apenas 33% dos jogos, isso não mudou tanto, mas não teve o poder de reação. Falhou em marcar em quase 40% dos jogos e tem sofrido gol com alguma frequência. Já o time da Fiorentina teve uma quantidade de vitórias bem melhor dentro de casa, saiu mais na frente do placar, falhou menos em marcar, e o número de gols marcados é muito parecido. A gente consegue perceber que o ataque da Fiore é um pouco mais efetivo, mas as defesas são muito próximas. Tanto o Napoli quanto a Fiorentina precisam de praticamente a mesma quantidade de finalizações no alvo para marcar um gol. Então, a gente pode interpretar que a cada dois chutes no alvo, digamos assim, porque eles chutam em média 6 vezes por jogo, a cada dois chutes no alvo, essas equipes conseguem marcar um gol. Isso significa que o aproveitamento é bom. E se há um aproveitamento bom, nós temos que tomar cuidado com situações de contra-ataque. O primeiro tempo, tanto da Fiore quanto do Napoli, não apresentam uma superioridade em cima do adversário. Por mais que a Fiorentina tenha mais gols marcados, ela também tem mais gols sofridos, o número de vitórias e derrotas é muito próximo. E no segundo tempo, mesmo a Fiorentina tendo o dobro de vitórias, o número de gols marcados pelo Napoli e pela Fiore, e o número de gols sofridos pelas duas equipes são iguais. Então, eu não consigo cravar superioridade. Talvez isso vai explicando ainda mais por que o mercado não tem um lado. Na questão de bola aérea, aqui a gente tem o nosso principal destaque e aqui talvez a gente tenha também as nossas principais respostas para essa pergunta em relação a quem que a gente deve olhar com mais carinho. A Fiorentina é um time muito forte na bola aérea e jogos para eles costumam ser decididos em situações de bola parada. Tem muita probabilidade de ser. Principalmente quando o Napoli sofre mais de 10 gols nesse fundamento e a Fiorentina chega a 16 gols marcados de cabeça. O Napoli tem uma característica de finalizar bastante fora da área, mas a Fiore não sofre tanto nesse fundamento. Jogos da Fiorentina são mais over. A Fiorentina tem sofrido com bastante frequência e tem buscado recuperação. Ou seja, é uma equipe que sofre, mas que consegue virar jogos, que consegue buscar recuperação. O Napoli já tem mais dificuldade. A equipe da Fiore marca com mais frequência no meio do primeiro tempo, no início do segundo e no final do segundo e sofre com mais frequência no início da segunda etapa. O time do Napoli vai aumentando o número de gols à medida que o tempo vai passando e marca com mais frequência no final do jogo e sofre também no mesmo momento ali da Fiorentina no início do segundo tempo. São duas equipes com índices de escanteios bem altos, porém com cenários diferentes. O Napoli quase sempre fora de casa, atrás do placar, então tem que buscar recuperação, sobe linha, tenta buscar ali jogadas para a beirada do campo para buscar alçar a bola na área e isso gera mais escanteios. Já a Fiorentina tem um estilo um pouco mais propositivo mesmo dentro de casa, jogar mais com as linhas altas. O time do Napoli é um pouco mais faltoso em relação à Fiorentina. Não me parece ser um jogo tão puxado para cartões, mas quando a gente adiciona esse contexto de necessidade, de briga pela vaga na conference, pode sim ser um jogo de um pouco mais de faltas. o problema aqui que a gente tem que analisar é o quanto a Fiorentina vai se expor em relação à parte física por conta dessa proximidade da final europeia. Vamos ver aqui quando é que vai ser esse jogo com o Olympiacos. Dia 29. Então é um pouco mais de 12 dias. Acho que dá para recuperar. Talvez o jogo contra o Cagliari, se for confirmado, se não for adiado, é que a Fiorentina provavelmente vai poupar alguma coisa na parte física. Os principais jogadores da Fiorentina o Nicolas Gonzalez e o Lucas Beltran. A gente pode também falar do Giacomo Boaventura e eu não posso esquecer do André Abelotti, que é um excelente jogador na parte ofensiva. Do lado do Napoli, o Ozime e o Vítia Varadzkele, se estiverem disponíveis, assim como o Matheus Politano. Se você é um trader por aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, se você já fez o meu curso, se você não fez, faça, é buscar a situação de expectativa e realidade. O mercado tem uma expectativa praticamente zero para esse jogo. Ele deu um passo atrás. Ele não considera nem Fiore, nem Napoli favoritos nesse jogo. Com isso, quando o mercado não cria um viés, quando ele não tem expectativa, a expectativa, entre aspas, está sendo colocada ali de maneira mais oculta, é de que o jogo vai ser parelho, que o jogo não vai ter favoritismo, de que o jogo não vai ter superioridade, de que vai ser sempre aquele jogo lá e cá, ou de que vai ser aquele jogo de trocação. Porém, se você entra no jogo ao vivo para poder trabalhar no trade, comprando e vendendo posições, e você identifica uma superioridade clara de uma das duas equipes, independente de quem seja, a gente vai ter uma balança do mercado se mexendo. Desce o time que está melhor, sobe o time que está pior. Quando a cotação desce, a probabilidade sobe, é inversamente proporcional. Então, se o time está com a cotação abaixando, significa que a chance dele ganhar é maior, se o time está com a cotação subindo, com a odd subindo, significa que a probabilidade dele vencer é menor, é inversamente proporcional. Então, a gente tem uma balança, o time melhor desce, o time pior sobe, você pode aproveitar essas correções. Porém, no meio dessa marimba aí, você também tem que perceber, se você estiver abrindo uma posição, se o time que você está confiando, já que você está trabalhando contra o outro, se ele não está tomando contra-ataque, porque se isso acontecer, acaba se configurando um jogo de trocação de fato. Mesmo que o Napoli, por exemplo, seja melhor, se a Fiorentina contra-ataca com frequência de maneira perigosa, você tem um risco de tomar um gol contra a posição muito grande. E aí você tem que verificar quais são os critérios da tua metodologia. Abrir posição ao esmo, quando eu falo ao esmo, tipo assim, ah, hoje eu vou abrir uma posição contra Beltrano, Pulano, simplesmente porque você quer, sem saber a gestão que você vai utilizar, quais critérios que te fizeram abrir aquela posição, é simplesmente jogar dinheiro fora. Se você não tem uma metodologia para fazer, não faça. Então eu te aconselho a fazer o meu curso que está aqui embaixo, completamente gratuito. Eu sei que quando é gratuito vocês não costumam levar tanto a sério, algumas pessoas, mas se você entender um pouco mais do fundamento, do porquê que o mercado se mexe, de quando ele vai se mexer, qual é o tipo de posição que você pode trabalhar, como você pode desenvolver uma metodologia, tudo isso vai facilitar a tua vida e vai fazer com que você pelo menos diminua um pouco essa trocação de dinheiro que você tem com o mercado ou essa questão de ficar perdendo dinheiro o tempo todo. Quando você sabe o que você está fazendo, é muito mais tranquilo. Não é fácil, é um pouco mais tranquilo. Tá bom? Se você é um panter por aqui, não tenho embasamento para te indicar nada, nem para um lado, nem para o outro. O que eu posso te dizer é que esse jogo carrega uma rivalidade em relação a essa vaga da Conferência League muito grande. O Napoli, se a gente utilizar aqui o exemplo de novo, o Napoli é essa setinha aqui, para baixo da Betfair. E a Fiorentina é para cima, a Fiore está em uma final de competição europeia de novo pelo segundo ano consecutivo, a Fiore nesse momento está dentro da vaga da Conferência, mesmo que não seja a campeã da Conferência nesse ano, pode conseguir vaga via Série A italiana. O Napoli está embalado ladeira abaixo, morro abaixo, então precisa melhorar. Só que falei a mesma coisa de Atalanta e Juventus, e a Juventus também estava com a setinha para baixo e foi campeã. O jogo é jogado, principalmente no jogo decisivo como esse. Então, o que a gente tem que entender em relação a isso? É um jogo onde você criar viés é perigoso, mas é um jogo que você já tem que ficar atento em relação aos cenários, porque é uma partida tensa. E uma partida tensa tem potencial de se tornar uma boa partida, uma partida um pouco mais pirotécnica, desde que as duas equipes colaborem, obviamente. Por exemplo, se você vem com a intenção de trabalhar gols, um 0x0 aqui não é interessante. Mesmo que o Napoli venha para tentar buscar uma vitória, porque o Napoli está a dois pontos da Fiorentina, a Fiore não precisa se expor tanto, o Napoli não precisa se expor tanto, pode ser um jogo um pouco mais estudado no início, um 0x0 sinceramente não me causa tanto interesse. Agora, vamos pensar no cenário de Caos, que é sempre um cenário ideal para trabalhar gols. O Caos é sempre muito bem-vindo no cenário de espaços dentro do campo. Qual que é o cenário de Caos? O cenário de Caos é a Fiorentina na frente. Uma Fiore na frente chegando a 56 pontos é praticamente um atestado de que o Napoli não vai se classificar, porque uma Fiorentina na frente significa que a Fiorentina naquele momento, com essa vantagem, estaria chegando a 5 pontos de vantagem e o Napoli só teria mais um jogo. Então, o máximo que o Napoli poderia chegar seria 54. Não conseguiria encostar nos 56 caso a Fiorentina vença o jogo. Então, significa que o Napoli estaria fora da chance de se classificar para a Conference League. Esse é um cenário de caos. Esse é um cenário que faria o Napoli se desesperar, ir para cima, buscar mais uma recuperação e ceder o espaço. Então, sim, Fiorentina na frente é um cenário que me causa vontade para trabalhar gols. O que me causaria uma vontade de trabalhar num cenário mais avançado para gols? Buscar 2, 3 gols. se a Fiorentina demonstrasse interesse caso esteja na frente de contra-atacar, de aproveitar esses espaços, de aproveitar essa exposição do Napoli. Melhor ainda, melhor ainda, porque aí a gente tem o Napoli se expondo, a Fiorentina querendo o contra-ataque. É diferente do Napoli buscando a recuperação e a Fiorentina só se defendendo, porque se a Fiorentina só se defende, aí talvez um cenário de buscar mais um gol só seja interessante. Agora, se a Fiorentina quer o contra-ataque, se ficou um jogo realmente maluco, aí a gente pode tentar buscar um cenário de 2 gols. Esse é o tipo de cenário que eu imagino para trabalho. No trade, no início, buscar correção de preço em cima de se houver uma superioridade e depois, em relação a gols, se a Fiorentina causar esse cenário de caos. 4 horas da tarde, nós temos a outra semifinal dos playoffs da Championship entre Southampton e Westbrook. O Southampton que esteve recentemente na Premier League e o Southampton ficou com 87 pontos, uma pontuação muito boa, chegou próximo do Leeds aqui e o Westbrook ficou com 75 pontos. Dentro de casa, como mandante, o Southampton perdeu apenas 5 jogos, venceu 3 vezes mais e como visitante, o Westbrook não teve um destaque tão bom assim, sejamos sinceros. Nos últimos jogos, como mandante da equipe do Southampton, ele venceu 3 e perdeu 1 e o Westbrook, como visitante, não teve vitórias recentes. Quer ver? Utilizando o PDF de apoio, nós tivemos aqui um final de momento ruim do Southampton, aí o início de boa fase, 4 vitórias em 5 jogos, depois uma derrota. Essa última derrota foi para a equipe do Stoke City. Naquele momento já não faria tanta diferença essa derrota porque não teria condição do Southampton alcançar o Ipswich, não teria condição do Southampton, por exemplo, buscar uma classificação direta. Então, esses últimos jogos é sempre pensando muito mais em uma manutenção da vaga da Champions League. É claro que se você ficar na terceira e na quarta posição, como foi o caso do Southampton, você decide em casa, mas mesmo assim foi uma manutenção, digamos, de posição. O time do Westbrook teve apenas duas vitórias nos últimos oito jogos fora, uma quantidade de vitórias, como a gente já viu, muito baixa, uma iniciativa muito baixa, uma equipe que sofre gol com alguma frequência, assim como a própria equipe do Southampton, a diferença é que o Southampton tem muita iniciativa e bem mais vitórias. Olha que curioso, o Southampton marcou 54 gols dentro de casa, uma média de 2.35, a diferença bem gritante aqui em relação ao Westbrook. O número de gols sofridos é muito parecido. As duas equipes precisam de praticamente a mesma quantidade de finalizações no alvo para marcar um gol, só que a equipe do Southampton finaliza no alvo um pouco mais dentro de casa do que o Westbrook fora de casa. O primeiro tempo do Southampton é ligeiramente melhor. Por que é ligeiramente melhor? Porque tem mais vitórias, tem quase o triplo de gols marcados, mas tem bastante gols sofridos. Dá para dizer que é superior porque como as duas equipes sofrem a mesma quantidade, a quantidade de gols marcados do Southampton é absurda. Quase três vezes mais é muita coisa. No segundo tempo, o time do Westbrook melhora muito. Ele chega a quase igualar o número de gols marcados pelo Southampton. E aí o número de gols sofrido segue parecido. Então, para mim, é um segundo tempo mais parelho. São duas equipes que não marcam tanto de cabeça, mas que marcam bastante descanteio. Significa o quê? Que tem jogada ensaiada, principalmente a equipe do Southampton. Tem jogada ensaiada por ali. Também são equipes que finalizam bastante fora da área, principalmente o Westbrook. Duas equipes que sofrem bastante de cabeça, tá? Como não são equipes que marcam tanto assim, mas que sofrem bastante, é uma situação interessante. E a gente tem que levar em consideração também isso daqui, ó. Talvez não seja um cenário para aposta. Talvez não seja um cenário para você abrir uma posição, mas é uma curiosidade. O time do Westbrook finaliza e marca muito de fora da área. E a equipe do Southampton sofre o dobro de gols de fora da área do que o adversário. Como que o Westbrook pode utilizar isso a seu favor? Se o time do Southampton estiver vencendo, recuado, dando a bola para o Westbrook, isso pode acontecer, tá? Talvez para buscar um contra-ataque. E só reste para o Westbrook a finalização de fora da área ou a bola aérea, provavelmente eles vão tentar arriscar de fora da área, tá? Os jogos do Southampton são mais over por conta da quantidade de gols marcados. A maioria dos gols marcados pelo Southampton são no início do primeiro tempo, time de iniciativa, e no final do jogo, um time que costuma resolver, né, placares quando já está vencendo, e sofre com maior quantidade no final do primeiro tempo e no meio do segundo. A equipe do Westbrook marca de maneira praticamente igual a maioria dos tempos, porém sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do jogo. São duas equipes com média de cartões um pouco mais elevada, mais próximo de dois, principalmente o Southampton, e esse jogo ele tende a ser realmente mais pegado, mais truncado, mais físico, por conta da importância, né? É como eu falei na última análise do jogo do Leeds. Se a gente tem uma partida que te coloca na partida mais importante do ano, que é a final, né, para você decidir se vai ou não para a Premier League, antes da final é a partida mais importante do ano. Então, essa emoção, essa importância pode fazer com que o jogo seja mais físico e, obviamente, mais faltoso. O principal jogador do Southampton é o Adam Armstrong, que, se eu não me engano, a gente já conhece, com 21 gols e 13 assistências, e o Che Adams, com 15 gols e 4 assistências. Bastante gol marcado pela dupla, né? Vamos dizer assim, se você gosta do mercado de finalização, provavelmente são esses caras aqui. Do lado do Westbrook, o Thomas Assante, Brandon Thomas Assante com 11 gols marcados, o John Swift com 9 gols marcados e aí você tem o Diangana e o Jed Wallace, que dividem aqui junto com o Michel Andrew Johnston, espero estar pronunciando da maneira correta, que dividem a artilharia. Não é igual a equipe do Southampton, que só dois jogadores praticamente marcam a maioria dos gols da equipe. Se você é um trader por aqui, aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, o mercado já tomou partido, e o mercado sabe que o Southampton fez uma campanha melhor dentro de casa, o mercado sabe que o Southampton tem mais iniciativa de abrir placar e o mercado também sabe que a equipe do Westbrook não conseguiu fazer o resultado em casa. Então o mercado já tomou partido. Aonde você vai ter oportunidade? Se o mercado acertou, se o Southampton de fato tiver superioridade, a votação do Westbrook tende a subir e a do Southampton tende a estabilizar ou até descer dependendo do nível dessa superioridade. Dá para você acompanhar a tendência, vamos dizer assim. Se o mercado errou, se o Southampton não cumprir a superioridade esperada, se o Westbrook estiver muito bem em campo, teremos aqui situações de aflição, que é quando o mercado erra e todo mundo quer fechar a posição que abriu anteriormente. Quem está a lei e Southampton, quem está a favor do Southampton quer fechar a posição, quem não está a favor quer entrar a lei, provavelmente assim a gente vai ter movimentação mais rápida, que a gente também costuma chamar de correção de preço. E aí você pode também aproveitar a tendência, desde que esteja dentro das suas metodologias, não inventa moda. Se você veio para trabalhar a favor de gols, de novo, não é um cenário pré-jogo que indica gols. Ele tem potencial, assim como o jogo da Fiorentina. por que ele tem potencial? Porque é um jogo que pode ter um caos absurdo. É o jogo mais importante do ano até que uma das equipes vá para a final. Então, enquanto esse jogo estiver 0x0, ele não tem potencial de abrir, mas quando tivermos uma situação de 1x0, aí sim. Principalmente de quem? Do Southampton, que tem um time mais agressivo, que marca mais gols, que tem um poder de reação maior. Principalmente de quem? Do Southampton. Se o Southampton abre o placar, que é um time com mais iniciativa, que tem mais gols marcados, que gosta mais de jogar, que sabe jogar no contra-ataque, que marca bastante gol no segundo tempo, a gente vai ter um cenário de caos. Porque o West Brom vai estar em desvantagem, ele vai precisar sair, ele vai precisar se expor e o jogo passa a abrir. Pode acontecer do Southampton segurar e não querer contra-atacar? Pode. Pode acontecer? Pode. Mas aí você, ao vivo, tem que tomar a sua decisão. Estou vendo um cenário de caos, que é um cenário onde o West Brom não para de se expor. Vou verificar agora como vai se comportar ao Southampton. Southampton quer contra-atacar. Cenário de caos ativado, né? Podemos buscar mais um ou dois gols. Não, Southampton não quer contra-atacar, então eu prefiro ficar de fora. Simples assim. A Juventus, por exemplo, ativou, entre aspas, um cenário de caos na final agora da Copa Itália contra a Atalanta. Teve algumas oportunidades para poder ampliar o placar, chegou até a ampliar num gol impedido, mas não era tanto o interesse da Juventus contra-atacar. Era mais em se defender. Talvez valesse a pena ficar de fora. é só um cenário, né? Agora, se você percebe que o Southampton está afim, pode ser interessante. Um 2x0 aqui nem se fala. Aí é muito mais interessante, porque aí você tira um piano das costas do Southampton, se ele estiver vencendo, e ele vai provavelmente aproveitar para contra-atacar. Então, um 2x0 pode sim fazer com que esse jogo fique ainda mais aberto. Utilizando somente a estatística, me parece realmente que o Southampton é a equipe mais cotada para estar nessa final. Mas, é um jogo que tem potencial sim para abrir. Vamos falar sobre as opções de jogos extras que a gente tem nessa sexta-feira. Eu vou utilizar uma nova webcam porque a minha acabou a bateria, tá? Vou olhar para o lado de cá agora. Bom, o que é um jogo extra? É um jogo que você não se preparou naqueles horários para apostar, mas pode ser que naquele jogo que você se preparou muito não tenha uma oportunidade, ou pode ser que você tenha marcado um compromisso, você chegou mais cedo em casa, você pode fazer. Então, isso que significa o jogo extra, né? Algumas pessoas perguntando. Por exemplo, o Benfica é muito favorito contra o Rio Ave, porém o Benfica não briga por mais nada. E aí, para mim, já é um jogo extra. O Rio Ave dentro de casa perdeu apenas três partidas. Então, trabalha esse jogo ao vivo para saber se o Benfica está bem e se o Rio Ave nesse jogo está fazendo uma boa campanha ou não. nos jogos com opções para gols. Se o Cristiano Ronaldo jogar no Al Nasser pode ser um jogo interessante, porque existe uma rivalidade, apesar desse campeonato já ter sido decidido, o Al Riló já foi campeão, existe uma rivalidade grande aqui entre as duas equipes. Elas vão se enfrentar já já na Copa do Rei, né? Acho que, se não me engano, o nome da competição é a Copa do Rei. E se o Cristiano Ronaldo jogar pode ser interessante. Os dois jogos que eu comentei que eu vou me focar, Fiorentina e Nápoles Southampton e West Brom. Aqui nós temos opções de jogos extras que eu não citei em nenhuma especificação de metodologia, mas, por exemplo, o Helsinki, que é o vice colocado na Finlândia, pega o líder, o Vasa. É um jogo interessante. Na segunda divisão da França tem disputa aqui pelo acesso para a primeira divisão, para a Ligue 1. Essa aqui é a Ligue 2. O Angers pega o Dunkerque. O Angers está aqui na segunda colocação, nesse momento, dentro da vaga, né? Pega o Dunkerque, se eu não me engano, é a última rodada, são 38 rodadas. E o Al Cher, que já é o líder, não pode perder a liderança, porque, no máximo, o Angers vai chegar a 70 pontos, ou seja, já é o campeão, enfrenta o Conkarnu. Acho que é assim que se fala a pronúncia, né? E o Conkarnu também está rebaixado. Não tem muita disputa por aqui. Seria um jogo opcional, um jogo extra. Na Irlanda, o Dundalk, o último colocado, que venceu apenas uma partida, pega o Shamrock, que está lá em cima na tabela, e tem CRB e Vila Nova e Nova Horizontina e Curitiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço.